Música Com filas de caminhões nas estradas e de navios para atracar, o Brasil vive hoje um apagão logístico sem precedentes. O que, na visão da Secretária de Agricultura do Estado de São Paulo, já traz prejuízos para os produtores agrícolas paulistas. Já está atrapalhando outras safras, então só a questão da dificuldade de escoamento nos portos já está interferindo nos preços, por exemplo, da saca da soja hoje em dia. Então, esse apagão logístico é um apagão anunciado, praticamente as pessoas já vinham falando disso, como outros apagões também que já foram premeditados por grandes lideranças do setor. Não tenha dúvida disso que pode atrapalhar não só a cana, mas todo o nosso agronegócio. Lamentavelmente, a nossa estrutura toda de modais, ela está alicerçada em cima do rodoviário, que é o mais caro e que é o pior. A gente deveria, sim, enquanto nação, fazer uma boa reflexão para desenvolver muito mais o modal ferroviário e, por que não, também trabalhar a nossa questão hidroviária, não só com as hidrovias internas, como também a navegação de cabotagem, onde a gente poderia estar fazendo um grande serviço, inclusive facilitando o acesso aí de chegada e de saída de produtos por outros portos importantes que temos no Brasil todo. Você acha que só a aprovação da MP dos portos resolve a questão ou não? Não, a gente precisa de mais do que isso, cada passo de cada vez, mas a gente precisa de mais do que isso. Então, eu acho que é mesmo esse planejamento todo de nação. Isso vale para a questão de modais, isso vale para a nossa questão energética, isso vale para a nossa questão de combustível, isso vale para o agronegócio, principalmente de uma maneira geral, porque é o setor mais importante, o que mais emprega, o que mais gera divisa e, sem dúvida nenhuma, no médio e no longo prazo, é por aí que o Brasil tem a condição de galgar outros patamares e de ocupar o lugar que ele é de direito.